Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Silano Igor O nosso tema de hoje é Em até dois meses Você vai estar namorando Você vai Pensar na sua vida amorosa Pra você fazer a sua escolha, tá? E vamos ver se até em dois meses Você vai estar namorando Ficando com alguém Então Traz pra cá a sua energia Opção 1 é o cristal da cor vermelha E a opção 2 é o cristal da cor amarela, tá? Traz pra cá a sua energia Lembrando que é uma leitura generalizada Intuitiva Pode combinar ou não com você, tá? E também quero lembrar Das minhas promoções onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico WhatsApp é o 2198-655-6776 É o único canal Que responde no mesmo dia, tá? De 9 horas 17 horas E fazemos e desfazemos também Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Ok? Bom Até dois meses Em até dois meses Você vai estar namorando Como vai estar a sua vida amorosa? Opção número 1 é o cristal vermelho Opção número 2 é o cristal Amarelo Amarelo É importante, tá? É importante você se inscrever Você ajuda o crescimento O YouTube entende que você está gostando Entendeu? Se até em dois meses Você vai estar Namorando Deixar as letrinhas aqui Bom, vamos lá Aqui fala o seguinte, tá pessoal? Em até dois meses Você vai estar no relacionamento? Vai estar namorando? Sim Você vai estar namorando sim, tá? Vai estar ficando com alguém Em até dois meses Sua vida amorosa Vai passar aí Por uma grande melhora, tá? Aqui fala de movimentações favoráveis Na sua vida amorosa Que vai sim trazer uma pessoa, tá? Muitos de vocês já estão Até conhecendo essa pessoa Outras pessoas já conhecem, tá? Mas fato é que vocês vão se relacionar Haverá uma movimentação aí Favorável Aonde esse ser humano Vai sim dar o primeiro passo Pra quem está numa situação Que essa pessoa não tomava uma decisão Essa pessoa aqui Vai se decidir A ter algum tipo de relacionamento com você Está pensando demais em você Pensa em arriscar Pensa em vir na sua direção Eu vejo aqui essa pessoa Agindo com uma certa velocidade Pra poder vir até você Essa pessoa já pensa sim Em você de alguma forma boa Esse herói não te vê De uma forma diferente, tá? Tá pensando em agir Pensa em vir até você Em alguns casos Vai te fazer algum convite pra sair Outros casos Esse ser humano vai se declarar Vai falar com você O que quer e o que deseja Fato é que está muito positivo Sim Para que a sua vida Possa ter uma agitada Bem gostosa Na área amorosa, tá? A carta do coração aqui Fala De uma pessoa que chega Realmente Com o intuito De poder Trazer amor pra você Essa pessoa vem Vibrando uma energia boa A carta do buquê Fala de surpresas Agradáveis Que essa pessoa Está trazendo pra você Ou seja Se você não acreditava Na possibilidade De você ter um relacionamento Aqui A espiritualidade Fala que você Vai ter sim Essa relação É uma pessoa boa Essa pessoa Vai te corresponder Vai corresponder Às suas expectativas Da forma que você quer E vejo vocês Se acertando sim A ter essa relação Curto prazo de tempo Em até dois meses A maioria de vocês Vão estar sim Vivenciando uma história Com essa pessoa É uma pessoa boa É uma pessoa legal A carta da aliança Fala Que essa pessoa Chega Com o propósito De relacionamento sério Por mais que Você não acredite Ou duvide Essa pessoa Vai sim Colocar uma aliança No seu dedo Na maioria dos casos Eu vejo muito Muito Uma energia Onde essa pessoa Vai se entregar A você Vai deixar rolar O que vai sentir Por você Ou o que está sentindo Em alguns casos A carta dos caminhos Fala que essa pessoa Realmente Está nos seus caminhos Tá É uma pessoa Que chega realmente Para Balançar a sua vida Essa pessoa Chega com uma energia Boa Energia Essa Que chega Para Trazer resoluções A seus caminhos Sua vida amorosa A carta da carta Fala de mensagens Positivas Você vai ter Essa mensagem Vai ter algum tipo De declaração Em pouco tempo Eu vejo Essa pessoa Demonstrando Tudo isso Que eu acabei de falar No vídeo Essa pessoa Vibra uma energia É boa Faça a sua parte Vibre Vibre também A positividade Muita gente Assiste o vídeo Mas infelizmente Nem todo mundo Tem a capacidade De se positivar Por isso que eu ensino No canal Seja positivo Seja positiva Que você vai conseguir Sim Está muito Muito bom Aqui para você Vivenciar Essa história Vivenciar Esse relacionamento Para você Que perguntou Aqui Que é a opção Do cristal vermelho Se até dois meses Você vai estar Com a pessoa Que você quer Que pode ser Alguém no passado Ou Para você Que está conhecendo Alguém Perguntou Se vocês vão Estar juntos Em até dois meses Vai acontecer sim Esse relacionamento Vou revelar As possíveis Seis letras Do nome Do sobrenome E também Do apelido Dessa pessoa Traz para cá Sua energia Lembrando Que se Se os nomes Não combinarem Não quer dizer Que a tiragem Não seja para você É apenas uma leitura Para muitas pessoas Vou revelar Aqui a primeira letra Do nome Sobrenome Do apelido Dessa pessoa Mas antes Não esqueça De dar o like Compartilhar o vídeo E se inscrever No canal Primeira letra Desse ser humano A letra G Do nome Sobrenome Do apelido Da pessoa Que você vai ter Uma relação A segunda letra A letra R Terceira letra Temos uma letra T Quarta letra A letra M Quinta letra A letra E Sexta e última letra A letra A Lembrando que é do nome Do sobrenome E também Da possibilidade De ser do apelido Dessa pessoa Gostou É Coloque aí Gratidão Nos comentários Gente Coloque gratidão Deixe a espiritualidade Entrar na sua casa Deixe a espiritualidade Falar com você Seja positivo Tenha fé Em você Tenha fé Em Deus Fé na espiritualidade Garanto que sua vida Vai mudar Você que escolheu O cristal Da cor amarela Participe Da minha promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Meu whatsapp É o 2198 655 6776 É o único canal Que responde No mesmo dia De nove horas Dezessete horas Tá De segunda a sábado Ok Resposta Por gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo whatsapp Cristal Da cor amarela Em até dois meses Você vai estar Vivendo essa relação Esse relacionamento Em dois meses Você vai estar Com a pessoa Que você quer Pode ser alguém Do passado Pode ser alguém Do futuro Não importa Vamos ver se até Em dois meses Você vai estar Com essa pessoa Eu sou o cigano Igor Olha como está Combinando Eita Lele Traz pra cá Essa energia Pessoal Maravilhosamente Muito parecido Com o primeiro montinho Tá A carta dos peixes Também Iniciando aqui A carta dos peixes Fala De movimentações Amorosas O amor Está no ar Tá Você vai sim Está numa Você vai sim Está num relacionamento Tá Em até dois meses Com essa pessoa A carta dos peixes Fala De uma movimentação Favorável Você vai estar Numa movimentação Favorável Na sua vida amorosa Você vai iniciar Ou reiniciar Um relacionamento Tá Em até dois meses Eu vejo sorte Eu vejo A pessoa arriscando Ou você arriscando A viver esse relacionamento E vai ser uma coisa Muito boa Pra você Tá Aqui fala Que a energia Mudou totalmente Você está Uma pessoa Hoje Que a sua energia Está contagiante As pessoas Querem ficar Próxima de você A carta da carta Fala Que você vai ter Algum tipo De mensagem Positiva Algum tipo De comunicação Que vai te trazer Uma alegria Bem forte Nos próximos dias Tá Eu vejo o casal Combinando bem E vocês firmando Uma relação É o início Tá De uma nova oportunidade Algumas pessoas Aqui estão tendo O início De uma amizade Que vai virar Relacionamento Outras pessoas Estão reiniciando Uma relação Que tinha acabado E você Vai ter Essa reconciliação Fato é Que você está Num período Na sua vida amorosa De prosperidade Felicidade Alegria Tá Eu vejo A espiritualidade Trazendo esses sinais Pra você Que as coisas Que não estavam dando certo Vão ficar pra trás Sua vida Amorosa Está entrando Em até dois meses Tá Você vai estar entrando Num patamar De concretizações De realizações Estabilidade amorosa Muito Muito Favorecido Para que você Possa obter Um relacionamento Sério Tá Por que sério Porque a carta Da aliança Fala da união Verdadeira Fala do amor No seu maior estágio Tá Então Ou você vai Morar com alguém Casar com alguém Noivar com alguém Namorar sério Alguém Algum tipo de relacionamento Sério Você vai ter Tá A sorte Está do seu lado A espiritualidade Te abraçando Trazendo esse amor Pra sua vida Então Desde já Agradeça A Deus Coloque nos comentários Gratidão Gratidão Deixe a espiritualidade Te ajudar A conduzir A sua vida amorosa E trazer pra você Essa felicidade Que você Tanto estava esperando Eu sou o Cigano Igor Se você gostou Deixe nos comentários Vamos ver as letras Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Lembrando a vocês Pessoal Compartilhe o vídeo Deixe o seu like Muita gente assiste Nem todo mundo Se inscreve Infelizmente As pessoas só querem Ajuda Mas não ajudam Lembrando Que se as letras Que saírem Não combinarem Com o nome da pessoa Não quer dizer Que a tiragem Não seja pra você É uma leitura Pra muitas pessoas As letras É porque eu tento Encaixar A um grupo Maior Um grupo Mais seletivo Primeira letra Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Temos a letra F O primeiro nome Primeira letra Do nome Do sobrenome Ou do apelido A segunda letra Vamos ver Letra P A terceira letra Temos a letra C Lembrando que é do nome Do sobrenome Ou do apelido Eu tenho que falar toda hora Porque tem gente Que pergunta de novo Tá pessoal A quarta letra Uma letra H Quinta letra A letra S E a sexta e última letra Ele tá aí Do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Um beijo no coração Fique bem Olha Ciganoygor.com.br Dicas de banho Orações E simpatias Tá Escreve lá no Google Ciganoygor Carô Você vai achar O nosso site Pessoal Tem vários bônus Maravilhosos Tem gente resolvendo Problemas sérios Com banho E corações E simpatias Que não pode faltar Beijo a todos E gratidão